E a quinta-feira começou com uma boa notícia aí pro mercado do boi gordo, o reestabelecimento das exportações de carne bovina pra China, o anúncio foi feito logo pela manhã, enfim, a gente acompanhou aí essa informação chegando ao mercado, depois a gente foi entender o que vinha acontecendo depois desse anúncio, novas plantas foram habilitadas, enfim, estamos com o comércio restabelecido para a China. Agora a pergunta é, o que pode acontecer daqui pra frente? Que China é essa? Será que ela vem com boa demanda, demanda forte pela carne bovina brasileira? Ela vai precisar dessa carne pra abastecer os estoques, seus estoques de carne lá naquele país? Enfim, quais as expectativas, principalmente em relação à formação dos preços daqui pra frente? Quem se beneficia? Perguntas pra João Otávio Figueiredo, analista sênior lá da Datagro. Tá de olho no mercado, principalmente pra entender a reação aí pós-anúncio de restabelecimento das exportações. O que você tem visto, João? O que os preços estão indicando? Enfim, o que os agentes do mercado estão falando aí dessa retomada? Seja bem-vindo. Alexander, muito obrigado, sempre prazer falar com vocês no canal Notícias Agrícolas. E de fato, a gente tem um dia, uma notícia muito boa, a gente celebra nesse momento a reabertura dos embarques da carne brasileira pra China, do nosso principal comprador. Lembrando, em 2022, a gente fechou um ano recorde de exportações, portamos perto aí de 2 milhões, que é o equivalente de carcaça, do mercado internacional, e dessas 2 milhões foi 1.2 pra China, né? Quase 60% do total das nossas compras. Então, de fato, quando a gente tem o principal comprador da nossa carne fora, aí das compras, realmente pesou bastante. O que aconteceu com o preço da rouba aqui na Praça Barra de São Paulo, o nosso indicador do boi da tábua, Alexander? Até mandei um gráfico pra você, acho que vale a pena compartilhar, né? Na sexta-feira, pré-carnaval, um pouco antes do anúncio lá, do novo caso da cetalopatia, de forma bovina, que depois foi confirmada, depois teve a compra-prova, a tipicidade desse caso, o boi gordo estava em torno de 294 reais a rouba, né? E registrou uma queda aí, chegou pro piso de 2,68. É uma queda bastante significativa, de quase 8%. Então, o mercado sentiu bastante. A indústria de São Paulo, praticamente, que boa parte dela é habilitada pra exportar pra China, paralisou suas compras, muitos ficaram fora das compras, muito pecuarismo, tem esse gado aí, mais voltado pra exportação, também segurou o seu gado, esperou um pouco aí, todo mundo tinha a expectativa que o mercado reabrisse muito mais rápido que foi em 21, a gente vinha comentando isso, relação diplomática com a China, nesse momento tá interessante, coincidiu com a chegada do governo brasileiro, que tá fazendo a missão da China abertura desse mercado. A China, nesse momento, também, hoje, não tá, porque ela não criticou o 20 zero tão efetivo, eles estão com o mercado mais aberto, eles estão precisando dessa carne também. O Brasil, na cadeia de supply chain aí, é o fornecedor que tem carne com qualidade, em volume, em preço competitivo também, o Brasil tá perfumando muito bem. Então, nesse momento, a gente celebra essa reabertura, a gente vê que o mercado, mesmo antes da reabertura, que bateu em 2008 lá, já tava registrando ontem, deixou 281 no nosso indicador. Muitos pecuaristas já estavam intimando, e com uma expectativa positiva, que esse mercado abrisse aí, em final de março, começo de abril, realmente, a notícia veio ontem, confirmou. E o que deve ocorrer agora, né, a escala em São Paulo, nesse momento, tá um pouco mais curta, porque a indústria tava comprando a conta gota, a gente falava, vamos desligar as operações, vamos desligar a planta, tava mantendo alguns lotes ali, um preço um pouco mais abaixo, sem o prêmio X, e agora, esses prêmios devem retomar, né, se a gente ter aquele pênalti lá de, saiu de 294 pra 268, que era quase 25 reais o preço da rouba, a gente imagina que deve voltar nessa direção, de ter esse incremento do prêmio X agora. A indústria, ou os pecuaristas que estão produzindo esse lado, voltados, eles devem voltar agora a conversar, e a gente espera que ao fim do dia, que a gente receba a indústria, as indústrias, como o clube de São Paulo, diversas indústrias informam a gente, os pecuaristas também estão publicando as negociações, a gente imagina que o boi gordo deve ter uma valorização, em torno de 20 reais, deve na direção desse prêmio em China, a gente vai definir qual vai ser o tamanho desse prêmio, se vai ser 15, se vai ser 20, se vai ser 25, mas, de fato, esse mercado vai voltar a operar, vai voltar a ter liquidez de novo, o mercado financeiro tá precificando isso, as telas culturas aí já estão performando super bem de novo desde ontem, com as notícias com isso, então, a pecuária tava sentindo muito, foi um mês muito complicado, a gente que analisa também, o mercado como todo não tinha ninguém contente, porque quando você tem seu principal comprador um mês fora essa compra, não conseguia se falar de outra coisa na pecuária, mas agora a expectativa é muito positiva, o chinês já passou no novo lunar deles, tinha expectativa após carnaval, que eles tinham um copo de tigrante para as compras, isso ficou arrefecido, por escasso da palopatia, mas tudo indica que as pedidos de compras agora devem vir em volume bastante significativos. O Brasil tem uma preocupação lateral com isso, porque a gente tá com exportações muito requeridas, não só de pecuária, de carne bovina, mas também de grãos, de açúcar, o Brasil tem um desafio logístico esse ano em relação aos portos, a fila de espera para embarque de soja, para a naquata bastante elevada, o Brasil também tem algumas preocupações logísticas, com o pico da safra de grãos, e de cana também, pode trazer aí algum tempo de espera maior nos portos, mas não devem comprometer nenhuma operação, e a pecuária deve voltar e performar super bem nos impactos, então a partir do mês que vem, a gente já deve ter bons registros de novo aí, de carne brasileira no Brasil. Bom, vamos lá, vamos às perguntas, João, vou pedir para o Christian colocar no ar para a gente, como é que está a B3 nesse momento, vamos ver, tem um delayzinho aí, mas enfim, o que a gente consegue visualizar de negociação, é o mercado, o contrato março, R$ 292,90, bem próximo desses R$ 294,00, que você citou aí, que foi o último bom preço registrado, no indicador da TAG, uma alta de 2,25%, abril está com queda nesse momento de 0,1%, mais acima dos R$ 300,00, R$ 300,70, e o maio, que é o nosso pico aqui da entre safra, R$ 296,35, com alta de 0,15%, enfim, mercado voltando, mas jogando toda a pressão em cima do primeiro contrato, que é março, João, é normal isso? É que é normal, acho que o mercado já está antecipando, as notícias roubou, e está voltando aos patamares que a gente vinha aí, operando antes do pré-embargo, então não tem gravitado entre R$ 280,00 e R$ 300,00, a gente continua com o preço da rouba, mesmo com a abertura da China, ainda pressionado pelo ciclo pecuário, Alexander, que foi a diferença para 2021, quando reabriu 2021, primeiro que foi 100 dias fora, da compra da China, foi um período muito maior, e o ciclo pecuário estava começando a inverter naquele momento ainda, a gente tinha uma escassez de oferta maior que a gente tem agora, por isso que 2021, quando abriu o mercado, bateu R$ 350,00. Então, esse ano, a gente vai provavelmente registrar a valorização do preço da rouba, mas a gente não deve ter um rampato igual para o 2021, porque hoje, o nosso cenário do ciclo pecuário, a oferta de galo está meio maior, está no último dos anos, a gente registrou o nosso indicador aqui, aponta que o acumulado desse ano, o abate de firma foi quase 50%, então o descarte de firma está muito maior, a gente está com uma oferta maior de boa no mercado, eu acho que essa é uma diferença substancial para o 2021, então a gente deve ter aí, uma valorização natural, a introdução do prêmio China, mas o boi está voltando naquela patamar que estava antes, ele bate no R$ 300,00 ali, eu acho que a indústria sente, acho que é uma margem interessante, tanto para a indústria, quanto para quem está vendendo também, então quando bate um pouco mais caro, o contrato perde um pouquinho, o pessoal volta, R$ 280,00 já acha barato, ele recupera, então tem gravitável nesse rendo o preço, do boi gordo aqui em São Paulo, principalmente, né, Alexandre? É, e você falou uma coisa importante da gente analisar aqui, João, apesar das escalas estarem curtas, e vai exigir que os frigoríficos voltem de uma forma mais, digamos, agressiva e as compras para recompor essas escalas, a gente também teve um pecuarista retraído nas vendas, ou seja, temos também um estoque de animal china para ser colocado aí no mercado, isso pode dar um certo equilíbrio aí nesse link entre oferta e demanda, João? Eu acho que a gente tem tanto uma demanda, também que é uma oferta represada, a questão do que se pôr no pássaro, pegou a risco que tem um boi de muita qualidade, ele estava esperando, eu acho que foi um tempo, assim, relativamente rápido, né, um mês estava para segurar, se isso se estendesse muito mais, ele ainda estava muito preocupado a operação ali do confinador, a gente estava hoje, tem outro ponto positivo, que é a situação de pastagem no Brasil, nesse ano, o confinamento está muito mais positivo do que estava há dois anos atrás, então tem a condição de pasto melhor, deu uma tranquilidade para quem precisasse aí segurar o seu boi no pássaro, estava um pouco mais protegido nesse momento, mas o pessoal vai começar a vender o boi, não tem por que o pecuarista continuar segurando, então, tendo propostas interessantes, ofertas interessantes da indústria, os agentes vão voltar agora a operar normalmente, a preocupação era se estendesse muito além de um mês, eu acho que foi um tempo hábil, lógico, a cadeia como um todo sofreu, foi bastante complicado esse último mês, tanto para a indústria quanto para o pecuarista, mas agora voltando a operar, eu acho que a gente vai com certeza ver muitas negociações, principalmente nos estados mais exportadores, na Aleixão do Rio de Janeiro, que é de São Paulo, Goiás também, a cidade de Moza Leste é muito grande, capacidade de produtivo é muito grande, já bate, então esses estados devem recuperar, a gente vê que o Mato Grosso do Sul, que é um estado que tem um perfil tão exportador, ontem já estava registrando o negócio de 280, estava encostando na máxima de São Paulo, quando você tira o prêmio de China, o MES estava performando super bem, que a gente já é recuperando o preço, mesmo antes da reabertura, e claro, os estados que tem mais plantas habilitadas, a gente celebra nas quatro plantas hoje, agora são 41 plantas do Brasil, a planta é transportada pela China, a gente espera que venha mais na sequência, o Condônia colocou duas plantas agora no radar, e sempre que a mobilita duas, três plantas no estado, muda um pouco a maneira de operar, o pecuarista que está perto daquela planta, precisa correr atrás e produzir um gado cada vez mais jovem, para poder atender essa demanda, e pegar esses prêmios aí, que ajudam bastante a rentabilidade e a margem da cadeia. Vamos então retomar esse seu levantamento aí, são duas plantas em Rondônia, e as outras... Uma no Pará e uma no Espírito Santo. Uma no Paraná. Paraná, Paraná. Uma no Paraná e outra no Espírito Santo, ou seja, mais quatro plantas introduzidas aí, nessa possibilidade de exportação para a China. Ô João, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, o que a gente tem hoje de preço é o preço para o boi comum, que aparentemente está estabelecido já no mercado, tanto em São Paulo quanto nas demais praças, como você disse, praças que não exportam, conseguiram avançar até mais com as cotações, só que agora a gente tem um adicional China, ou seja, o diferencial vai ser acrescentado aí em cima desse preço que vem sendo praticado. Por isso, você fala de R$300? É provável, Alex, a gente pode assim, qual vai ser o tamanho desse prêmio, em relação, vai ser um acordo dos agentes da cadeia, a gente não quer acreditar nesse sentido, não é mais que a gente tem aqui toda a nossa cuidado, o indicador das nossas projeções, mas a gente vai sentir ao final do dia hoje, como que já se vêem as negociações ao longo do dia dos pecuaristas também, o cara ali tem um boi, tá com o preço base de R$70, ele vai pôr um 20 de prêmio, pode chegar a R$290, ele vai pôr a qualidade, os seguristas estão comprando R$280, pode colocar R$20, chegar a R$300 também, então vai gravitar em torno disso, algum boi talvez tão especial, o cara já tava meio negociando uma base ali, em torno de R$285, ou alguma coisa nesse sentido, pode até, eventualmente, a gente pode ter registro acima de R$300, mas eu acho que esse é um patamar assim que, tanto a indústria quanto o pecuarista consegue ter margens vulnerativas, e o mercado vai trabalhar por essa racionalidade, a gente não deve ter uma coisa mais parada de preço, muito menos uma queda. Boa, João. Agora, entendendo a demanda chinesa, você bem pontuou aí, a China é responsável por 60% das compras da carne aqui do Brasil, mas como é que vai ser essa volta, João? Eu me lembro que você tava contando que a gente tava esperando terminar o Ano Novo Chinês pra, de fato, ver que apetite a China voltaria às compras. De lá pra cá, teve esse um mês aí de embargo, né? Com que apetite a China volta às compras, então, agora, depois de um mês, na sua opinião, João? Alexander, essa pergunta, assim, acho que é a bola da vez agora, essa pergunta, né? A expectativa que o apetite seja grande, porque a gente está acompanhando os dados, de janeiro e fevereiro, a China tem comprado bastante carne bovina, e de toda a compra da China, ter essa necessidade, 40,5% feito no Brasil. Então, o Brasil mandou, total nosso que embarcou a palavra por 60%, mas de tudo que entrou na China, 40% como vem do Brasil. O Brasil, cada vez mais, tem estabelecido como o principal fornecedor de carne da China também. Perdão. Então, acho que esse apetite vem grande, a gente tem acompanhado os dados da China, que são interessantes, a gente está vendo o tráfico que tem no metrô chinês, pessoas, né? Pela primeira vez esse ano, voltou ao patamares pré-pandemia. Então, isso é um sintoma de mobilidade urbana que mostra que a economia chinesa nos grandes centros urbanos, de fato, está aberta. A gente sabe que boa parte do consumo de carne na China é pelo setor que eles chamam de HRI, que é hotel, instalante, instituições, são os eventos corporativos, de maneira geral, o consumo de carne bovina é muito presente nesses grandes centros urbanos. Então, todos os indicativos de mercado apontam que a China deve ter um apetite bem interessante, o Brasil é bem posicionado em relação aos principais competidores desse mercado. A Argentina está sofrendo com uma crise climática muito pesada ainda, que compromete as lavouras deles de grãos, a gente está vendo as quebras que tem lá em soja, milho também, até nas lavouras de feno que ele tem no elemento dado. Tem a crise polícia, então está difícil a Argentina conseguir ampliar muito isso. Uruguai também, mesmo, por sinal, está complicado um pouco a questão climática do Uruguai. Estados Unidos está contando aí, a gente já registrou uma queda nas exportações dos americanos hoje, os americanos estão aí com o ciclopecuário caminhando com uma inversão contrária ao Brasil, eles estão batendo muita firma e vão precisar segurar, a projeção com essa deidade oferta de bezerros quando o que vem é bastante apertada. Então, o Brasil, nesse outlook, está muito bem posicionado, a questão é muito positiva. A gente estava com o preço em 4.800 dólares para o canelado, pode ser que melhore o quanto esse preço também, a depender do quanto ele melhore, isso pode repartir no mercado físico. Então, a gente fica muito contente. Hoje, de fato, a gente pode voltar a falar de boas notícias e as projeções são muito boas para o setor, tanto para a indústria, quanto para a pecuária. A gente vê novas plantas sendo ambientadas, a gente teve notícia antes disso em Donésia, anunciou mais 100 mil toneladas ontem, eu acho que é um momento muito especial do setor da carimbina brasileira que está se estabelecendo como os principais fornecedores de carne de qualidade e garantindo todas as questões sanitárias do Brasil também para poder atender esse mercado internacional. Boa. Falamos da demanda, agora eu quero entender a oferta. tecnicamente, a gente tem uma oferta em crescimento por aqui, estamos num ciclo pecuário de baixa de preço, de alta de produção. Mas, até que ponto essa oferta é de boi qualificado para a China? Até que ponto essa oferta que tende a chegar no mercado pode mexer com o boi comum e boi China ao mesmo tempo, João? Acaba puxando o outro, o que a China valoriza muito acaba também puxando um pouco o valor básico para cima. A gente sabe que o mercado interno está tendo um incremento bastante de oferta esse ano, muito abaixo de fêmeas, acima de 50%, que é um recorde dessa história histórica. Então, o mercado interno é muito abaixo por fêmeas, a gente sabe disso. Isso deve caminhar, mas eu acho que o mercado como ele está assim, vamos dizer, com uma oferta bastante significativa, vai estar tranquila para o mercado, ele não vai ter grandes valorizações, a gente vai ver como o boi estava começando o começo todo, ele vinha gravitando aqui em São Paulo, ele é crescendo entre 300, entre 280 e 300, um gado mais especial. Pode ser que pontualmente falte em algum momento esse gado mais padrão China de exportação e pode ter alguns picos de preço, onde o Paris conseguiu um negócio mais valorizado, acima de 300, mas a gente não vê um gado tão abaixo de 270, também não vê um gado tão abaixo acima de 300 também, eu acho que o mercado vai trabalhar dentro dessa racionalidade. E a beleza disso, eu acho que o Brasil cada vez mais busca novos mercados, eu acho que a Indonésia hoje anunciou 100 mil tonaladas para o Brasil para poder importar. A gente lembra que em 2015, a China não comprou 94 mil tonaladas no Brasil, ano passado, 22, devolou 1,2 milhão, então são vários mercados potenciais em torno do mundo que o Brasil pode estar mais presente, aumentar isso, e com certeza vai demandar que o pecuarista produza mais, menos também vai estar aí correndo atrás de habilitações para a China e para outros países também, para estar exportando essa carne brasileira de qualidade. Boa. Muito bom, João Otávio, obrigado meu amigo mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho mais do mercado nesse dia de comemoração, afinal de contas, reabilitação da China não é pouco não, a gente está dependendo muito desse mercado comprador principalmente e obviamente o produtor agora tem que ir participando e entendendo como vai ser esse apetite primeiro dos chineses, depois dos frigoríficos e como isso vai compor os preços da Arroba daqui para frente. Vamos ficar de olho, João, obrigado. Alexandre, o último mercado final que eu queria endereçar com vocês, eu acho que eu queria também parabenizar toda a ação que tem feito as entidades de classe, setor produtivo, governo, todo mundo se mobilizou muito, mais de 100 pessoas nesse momento nessa missão do Brasil na China, estão todo mundo empenhados em prol dessa cadeia muito importante da carne brasileira e agora o segundo passo, Alexandre, que a gente vai ter que ter é a gente conseguir eventualmente revisar esse protocolo, não faz mais sentido o Brasil autoembargar as exportações porque existe um caso autípico aqui, então eu acho que o Brasil está na China, a delegação brasileira agora está lá e é uma oportunidade muito importante para a gente poder eventualmente rever esse protocolo, pelo menos quando for um caso atípico, não faz sentido se comprometer uma cadeia que abate acima de 30 milhões de cabeças, o principal fornecedor hoje de carne dentro do mundo sempre é dessa maneira, então eu acho que a lição que fica dessa vez é que a gente tem que ter regimentos, protocolos que dê mais segurança institucional para a gente continuar operando, quem sabe ficar em brasileira tem muita qualidade e vai continuar ajudando a alimentar o mundo, mas é isso, muito obrigado, a gente mantém conectado por aqui. Boa lembrança, João, é importante que se defina essa questão também, afinal de contas não dá para deixar só um lado resolver o que pode acontecer aí em relação às compras. Obrigado pela lembrança, valeu, João, um abraço para você e até a próxima, meu amigo. Vem conosco, um abraço, tchau, tchau. Até aí, João Otávio Figueiredo da Tagro aqui com a gente analisando o mercado do boi. O João acredita que agora sim o boi volta para aquele patamar pré-caso atípico de vaca louca onde a gente já via acontecendo negócios na casa dos 300 reais por arroba, principalmente precificando esse boi china que estava fora da lista aí de negociações dos frigoríficos nos últimos 30 dias. Essa volta do boi china, da categoria boi china adiciona um plus aí aos preços do boi gordo e possivelmente a gente tenha cotações diferenciadas já acontecendo na próxima semana. Vamos ver como o mercado futuro está reagindo a essa notícia, você acompanha comigo na tela. Olha aí, o mercado está positivo, já teve melhor, o março já teve momentos de maiores altas, nesse momento alta de 2,23% a 292,85 reais, o abril ali na casa dos 300 reais, 300 reais e 20 centavos, queda de 0,27%, o mais subindo 0,1% a 296 reais e 20 centavos e o junho caindo 0,17%, 27%, 292 reais, um pouquinho de variação aí no rumo dos preços lá na B3, obviamente com o mercado ainda digerindo a oficialização da retomada das compras chinesas. O indicador CPEA ontem fechou com queda forte de 1,22% a 276 reais e 25 centavos, vamos ver como esse indicador vem hoje aí, o que ele sinaliza para o mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, na sequência tem João Batista Livre com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.